E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai ser uma receita de geladinha muito diferente. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E você sabia que toda terça e quinta tem receita nova no canal, às 19h30. Então se inscreve pra não perder nenhuma. O vídeo de hoje eu retirei a base lá do canal da Babi. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Entretanto eu vou alterar a quantidade de leite e de leite em pó. A nossa base ela vai ser mais cremosa e por isso um pouco mais cara. Então se você quiser fazer para vender, faça igual a Babi, ok? Muitos se perguntam o que é a farinha láctea. Ela nada mais é do que uma farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro. Além disso vai açúcar, leite em pó integral e algumas vitaminas. Você sabia que a banana é encurvada assim por conta da ponta ficar pra cima e a lei da gravidade agir nela. Além disso, a banana é a terceira fruta mais doce, perdendo apenas para a tâmara e para a jujuba. Para entender a doçura dessa banana, quando ela é verde ela tem 25 gramas de amido para uma de açúcar. Quando madura ela tem 20 gramas de açúcar para uma de amido. Música 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 E peço perdão já pelo vacilo que não conseguimos filmar como fechar a nossa geladinha. Mas é muito simples, coloca um tanto, torce, faz o nozinho, desce o nozinho e amarra bem forte. Beleza? Música E se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Também corre lá no canal da Babi e dá um salve falando que veio pelo Cozinha da Zoeira. E fora isso, vem comigo! Música Depois começou a chover e a gente não conseguiu firmar... firmar.